Tá prontinho? Um dos pilares do time do Atlético, Guilherme Arana, foi o dono do lado esquerdo no Clássico contra o América pela semifinal do Campeonato Mineiro. Com uma boa atuação, o torcedor viu o lateral voltar a brilhar em campo. Assim como todo o time, o ano não começou tão bem como o esperado para o Camisa 13. Em 2024, o jogador ainda não tinha nenhuma participação em gols. Mas contra o Coelho, as coisas para ele acontecem diferente. O lateral pode ser considerado um verdadeiro carrasco do time alviverde. O Guarana vinha muito mal na fase de grupo do Campeonato Mineiro e teve uma partidaça porque contra o América ele broca mesmo. Os números comprovam essa superioridade do atleta contra o América. Ao todo, foram 16 jogos com 4 gols marcados. Mas o que chama a atenção é o fato dele nunca ter perdido para o rival. Foram 9 vitórias e 7 empates. De acordo com o portal de estatística Sofá Scorn, a partida foi a melhor atuação do lateral na atual temporada com nota 7,9, segundo o critério que avalia a atuação e participação direta no resultado. Eu não tenho que provar nada a ninguém. Eu acho que eu sei do meu potencial, sei o que eu posso, como eu falei, posso agregar. Eu sempre acompanho o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que ajustar, isso que eu faço. Ídolo do time, o jogador terá mais um clássico importante contra o América no jogo de volta da semifinal. E para o atleticano, é importante que o lateral esquerdo continue sendo decisivo. Não estava tendo um bom momento, eu nunca deixei de correr até o final. Acho que essa camisa, ela exige isso, né? Não importa se você está vivendo um bom momento ou não. E quando você corre, uma hora as coisas têm a dar certo.